Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gikman, eu sou médico psiquiatra e hoje vai ser um episódio do Bip Dicas, né? Ou seja, eu recebi mais de 50 mensagens no privado querendo saber como é que faz para resolver o problema de sinal em área rural ou mesmo em área urbana que o sinal não esteja bom. Então eu resolvi, eu comprei uma segunda antena para ter um backup aqui em uma outra região do sítio que eu estou e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que vocês precisam ter, não é caro, tá? Para vocês melhorarem a recepção do celular, do 4G, tanto no celular, dá para fazer algumas gambiarras para o celular funcionar, quanto para o mais importante que é a internet para vocês poderem ver aulas ou ninguém fala nada, Netflix, YouTube, Instagram ou qualquer outra coisa para a gente gastar o tempo de lazer, tá? Então pessoal, primeira coisa, vocês vão precisar de um modem 4G, tá? Um modem 4G vocês têm várias opções, então tem os ETS, aqui está escrito claro, mas ele é desbloqueado para qualquer operadora, tá vendo? Então você precisa, ele vem com uma anteninha que a gente não vai usar, porque no caso a gente vai estar fazendo a instalação de uma antena rural. O cabo de rede, ele é importante porque ele dá mais estabilidade, mas não precisa, tá? Dá para você fazer por Wi-Fi numa boa se você estiver perto. A fonte dele, então tem essa opção aqui, olha, ZTE, o modelo dele é, deixa eu ver o modelo aqui, ZTE MF253L, tá? Então essa é uma opção e tem uma outra opção também que eu uso que é o VivoBox, tá? O VivoBox, ele também, ele tem uma conexão, eu achei um pouquinho melhor, tá? Ele vem com duas antenas, uma de mandar, que é a secundária, e outra de receber, que é a primária, onde está ligada aqui a antena. Vocês estão vendo que eu tive que fazer uma gambiarra, né? A gente corta aqui, porque eu não tinha um adaptador, não achei no Mercado Livre o ideal, e mesmo hoje quando eu comprei, eu vi que eu comprei um errado, que não é exatamente esse, tá? Mas o que você precisa? Que o cabinho de cobre entre ali no buraquinho. Então você descasca e ele entra e funciona da mesma forma, tá? É tudo analógico aqui em relação a isso, não tem eletricidade, não tem nada. Então esta é uma opção, o VivoBox, tá? Ou este modemzinho aqui que vocês encontram no Mercado Livre, baratinho. Então esta é a primeira coisa que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de uma antena rural, tá vendo? Aquela é a segunda. E aí eu comprei a antena com esse cabo aqui, olha, de 10 metros. Então tem um cabo passando e chegando aqui na recepção. Porque o importante é onde a antena vai estar localizada. Então vamos lá. Tony, dá um oi aí para o pessoal. Ó. Então vocês vão colocar a antena direcionada para o lugar onde tem o melhor sinal. Então daqui a pouco eu já vou gravar um vídeo de um aplicativo que vocês vão usar da Aquarius para localizar onde tem a maior intensidade de sinal. Então eu coloquei ainda com o metal abaixo, porque tudo isso é captação de sinal, tá? Então tudo isso acaba melhorando. Quando eu coloquei esta mesinha aqui eu ganhei 2 megabits a mais de velocidade. Então foi de 6 para 8, tá? Então isso é o que vocês vão precisar primeiro. Então vocês vão comprar... Aqui, olha. Vocês vão comprar uma antena, tá? Não importa a marca, importa... São os materiais, não tem nada de tecnologia muito especial nisso aqui. E a antena funciona dessa forma. Vocês vão lá no Mercado Livre, vocês vão colocar antena 4G. Antena rural 4G. Tá vendo? Eu comprei esta aqui, no caso é ProEletronic. A outra eu acho que era a mesma marca, inclusive eu não comprei do mesmo comprador porque eu precisava mais rápido. E o que vocês vão se atentar são os sinais que ela pega. Tá vendo? Olha as bandas. 700 MHz que é vivo, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 3G e 4G. Então quando vocês forem comprar, vocês tem que saber qual é a banda do celular de vocês que está pegando na região. O que a Vivo, a Claro, a Tin ou a Oi, a Nextel fez de contrato com a Anatel. Então cada um tem uma banda, tá? Tem antena legal que parece bonita no Mercado Livre, mas é só de 2100 MHz para cima. E aí se você tiver Vivo, por exemplo, o meu Vivo aqui funciona em 700 MHz. Não vai funcionar, você vai gastar dinheiro à toa. Então essa antena aqui deve custar mais ou menos sozinha, sem o cabo, 120 reais mais ou menos no Mercado Livre. E olha, não tem conflito de interesse nenhum, não vendo isso aqui, tá pessoal? Eu só comprei, eu sou só um usuário. E isso aqui é um cabo de conexão de 10 metros. Então você está vendo aqui, vem um macho e vem uma fêmea. Quer dizer, aqui são dois machos para encaixar. E na recepção da antena, quando vocês abrirem, vocês vão ver que vem aqui. Ela vem desmontada. E o que vocês vão precisar fazer? Dá uma olhada aqui na antena. Ela vem desta forma. Desculpa, está tremendo aqui, tá? Eu estou sem a ajuda de ninguém para fazer isso. Só o meu cachorrinho que veio aqui me ajudar. E a gente pega, está vendo? Então ela vem assim, olha. E essa parte vai encaixar nessa. O que você tem que fazer? Você tem que puxar aquele fiozinho ali. No começo eu bati um pouco de cabeça, tá? Você puxa aquele fio para este lugar entrar nesse. Então eu vou pausar aqui e vou ligar. Aí ligando, o que você vai vir? Vai vir com as tarraxinhas aqui, está vendo? Tem uma tarraxinha aqui com orelha que você vai rosquear com esse parafuso para prender. Aqui, você está vendo? Você vai prender uma na outra. E aí você vai conseguir deixar ela conectada como está aquela ali, está vendo? Bem na região que está fazendo a conexão, está vendo? Então isso é importante porque a antena tem que ficar reta. Então eu vou fazer essa montagem e eu já volto aqui. Bom pessoal, está posto aqui, está encaixado. Vocês estão vendo? Então essa é a primeira parte que vocês vão deixar a antena retinha para poder usar. E aí ela vai vir com um suporte que é para vocês conseguirem instalar em algum lugar e normalmente apontar para cima essa antena. E idealmente você vai apontar para a região onde está a antena. Se você não sabe onde está a antena, é o que eu falei para vocês. Vocês vão usar um aplicativo para procurar o melhor sinal na região com o seu celular. E onde tiver o melhor sinal na região com o seu celular, é ali que você vai instalar aquela antena. Quanto mais alto, melhor. Ah, você fala, Luiz, por que você não instalou lá no telhado? Porque eu não tenho uma escada. Se eu tivesse e eu já teria instalado. Então esse é o primeiro passo. Aí vocês vão colocar desta forma aqui. Eu peguei a porta de apoio e eu coloquei. Vocês estão vendo? Vocês vão colocar esta travinha e depois vão prender. Vocês vão pôr aqui a rosca. Tem um espaçador e a rosca. E você vai prender em um poste, em um cabo de vassoura, em alguma coisa alta que você tiver. Nesse caso eu prendi aqui e usei essa mesinha para inclinar ela. Lembrando que a mesinha de metal melhora um pouquinho a captação de sinal. Tudo aqui é captação de sinal. Tá, pessoal? Então essa é a parte primeira. Aí vai vir o cabo, tá? Então o cabo, são esses 10 metros de cabo aqui. Tá vendo? Você vai abrir e você vai conectar a saída da antena, que é esta aqui, ó. Tá vendo? Que é uma fêmea. Tá vendo? É um buraquinho. E aí você vai conectar o macho, que é este aqui que vai vir, tá? Nessa região. Só tem um encaixe e não tem o que fazer errado aqui. Você vai colocar dessa forma. E aí a outra parte, se você comprar um adaptador correto, que eu não fiz, você vai conseguir conectar direto no seu molde. Caso você compre a parte errada, como eu fiz, você vai pegar uma faca, vai cortar a outra parte, tá vendo? E você vai descascar. Então, quem já descascou o cabo de TV, é a mesma coisa. Você descasca para aparecer o fiozinho de cobre que está lá dentro. E esse fiozinho de cobre tem que entrar no buraquinho da recepção da antena. Nesse caso, são duas antenas, uma de saída e uma de entrada, primária e secundária. E nesse caso, a antena é dual band, ou seja, que ela manda e envia ao mesmo tempo. Então, o ideal para esse tipo de conexão seria este molde aqui, porque você vai ter um envio de sinal maior. E aí você tem essa entrada aqui que também vai funcionar, mas aí o alcance do Wi-Fi não vai ser tão longe para os outros computadores pegarem. O que você pode fazer depois é conectar nessa portinha amarela um roteador, ou seja, você conecta nesse roteador 4G um outro roteador normal que você tem em casa, dos mais baratos até os mais caros. O melhor é um chamado de rede mesh, que é da D-Link ou TP-Link, agora não me engano, mas cria rede mesh, que é uma rede que tem uma estabilidade muito maior e você vai colocando espaçadores na sua casa. Dá para cobrir mil metros quadrados, dois mil metros quadrados, etc. Então, você ligou isso tudo. Aí você vai para o computador, e no computador o que você vai fazer? Você vai configurar o seu molde, que vai estar ligado. Então, você conecta, e aí você vai, se for o vivo, você vai conectar aqui, você vai conectar no Wi-Fi dele, que já vai vir a senha, no meu caso aqui eu pus senha segredo para o meu filho não usar jogando, e aí você vai colocar aqui, se for o vivo é 192, aqui na conexão, você conectou, aí você põe 192.168.0.1 se for aquele moldem da Claro, ou 192.168.1.1 se for o da Vivo. Então, eu estou conectado no da Vivo, eu vou entrar aqui, entrei. Aí você tem a senha, o nome e o usuário. Está atrás do moldem, está escrito isso, mas no caso aqui, a minha senha, o meu login é o padrão, é admin, tudo minúsculo aqui, e a senha é Vivo, que é a senha do próprio roteador. Então, você entra aqui, você faz um login. Você fez o login, ele vai falar como que está conectada a antena agora. Então, você está vendo, de sinal nenhum, ela está com uma conexão 3G e com poucos pauzinhos. Ela várias vezes fica com 4G e vários pauzinhos. Então, isso depende muito do clima. Por isso que eu vou instalar uma outra antena, numa outra região aqui, para ter um backup apontado para uma outra antena, tá bom? Então, aqui você vai nas conexões e você pode colocar aqui, você vai no Wi-Fi e você pode colocar o nome da rede que você quer, você pode colocar a senha que você quer. Então, por exemplo, aqui, minha senha vai ser trabalho, tá bom? Então, eu pus aqui e você habilita ou desabilita. Então, isso é uma parte importante. Se você não quer que a criançada use, você desabilita o Wi-Fi e liga ele no cabo. Lembra? Você vai pegar aquele cabo que eu falei para vocês e vai conectar direto aqui no computador, que é o que eu faço. Então, quando eu vou dar aula, eu venho aqui e eu desabilito o Wi-Fi para todo mundo, para ninguém poder roubar a banda, porque eu tenho pouco e eu tenho que dar aula. E quando eu paro de dar aula, eu habilito de novo o Wi-Fi e todo mundo volta a usar tranquilamente. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira parte. Aí você quer testar a velocidade que você está. Agora deve estar ruim porque está naquele 3G. Então, você vem teste de velocidade e o que você vai ver aqui? Ele vai abrir o Google naquele teste. Como esse sinal, nesse momento, está muito ruim, ou seja, a gente vai ter que melhorar e colocar uma outra posição ali, agora não vai ser interessante, mas você vai conseguir ver, eu consegui sair do zero para 8 MB de recepção e 4 MB de upload nos melhores momentos. Então, isso já é um ganho considerável. Se você quiser fazer uma gambiarra e você precisa usar no celular, ou seja, você precisa de sinal no celular, o que você vai fazer? Você vai pegar este cabinho aqui, você vai pegar uma tampa da lata de atum, que é aquele metal, você vai dobrar aquela tampa em cima desse cabinho e vai conectar na parte de trás do seu celular, que vai funcionar por indução. O seu celular automaticamente vai ter sinal para ligação, para conexão, para o que você precisar, ou para rotear, tá? Se você quiser rotear com o próprio celular, uma coisa mais caseira, também é possível, tá? Então, desta forma, a gente mostra esses dados, essas dicas. Agora, eu vou mostrar o programa Aquarius para vocês caçarem o sinal aí na região de vocês, tá bom? Só um segundo. Então, pessoal, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, entrar na Google Store ou na Apple Store, tá? E vocês vão baixar este programa aqui, olha. Aquarius, tá? Então, você vem aqui, Aquarius. Que é, vocês vão pesquisar o sinal do celular de vocês. Vocês estão vendo? Aqui eu estou, deixa eu até ligar no Wi-Fi. Aqui, tá? Porque aqui, tá vendo? Eu não estou conseguindo sinal nenhum do 4G. Então, eu não consigo nem mostrar para vocês o Aquarius, tá? Que é essa regiãozinha que vocês vão procurar o lugar, o sinal melhor, né? Que é este programa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão baixar, ó. Aquarius Analyzer, tá? Então, este programinha, vocês vão andando e vão sabendo... Deixa eu desconectar do Wi-Fi, tá? Você vai andando e você vai procurando o melhor lugar de sinal que você encontrar aí na sua região, tá? Então, eu estou andando, tá vendo? Ele está procurando. Está aqui nos 700 MHz. Aqui a intensidade está um pouquinho maior. Eu estou andando. 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 Olha. E aqui, ó. Aqui a gente chega no lugar da antena, tá bom? Então, no lugar que está perto da antena, você vai achar onde está a maior intensidade. E aí, é ali que você vai instalar a sua antena. Então, lembrando os passos. São os seguintes. Vamos lá. Aqui. Você vai comprar uma antena 4G. Você vai comprar um roteador 4G. Ou, né? Você vai usar o seu celular. Você vai pegar alguma coisa de metal e vai conectar atrás do seu celular no metalzinho do seu celular. Isso vai funcionar por indução. Então, se você não quer uma coisa provisória de um dia, não precisa de um roteador inteiro. Você pode usar o seu celular e seu celular roteando a internet. Se você quer uma coisa melhor, você vai comprar um roteador 4G. E nele, você vai conectar a antena. Sempre lembrando que conectar o cabo direto de rede no seu computador, a conexão vai ficar muito melhor e mais estável. Então, você vai ter a antena, o cabo, o modem, a fonte na internet do telefone, da luz, quer dizer. E aí, a conexão que você vai estabelecer. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Deixo um grande abraço e daqui a pouco a gente prepara mais material aí pra vocês. Eu sei que não é o foco do grupo, mas como muita gente está passando por esses perrengues e precisa usar a internet pra trabalhar também, eu acho que vale ir porque a gente quebra bastante a cabeça. Eu também quebrei bastante a cabeça aqui pra descobrir a solução. Então, eu acho legal que todo mundo possa usar porque um ajuda o outro e todo mundo se dá bem. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Pessoal, agora só pra terminar as gravações, horas depois eu fiz testes e mais testes em relação ao que eu acredito ser o melhor modem pra área rural. É o Vivo Box, que é esse aqui. Então, não aconselho esse outro modem que tem uma antena dual bench. Eu aconselho que seja usado este modem aqui pra quem puder. Que a conexão dele fica muito mais rápida e muito mais estável aqui, pelo menos na área rural. Olha o que eu consegui. 4G com todos os pauzinhos ou pelo menos 4 pauzinhos aqui. Tá bom, pessoal? Então, a dica de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Espero que consigam utilizar da melhor maneira possível a internet nas áreas que vocês estão. para poder estudar ou para fazer o que você quiser com a banda. Tá bom? Um grande abraço e um bom descanso para todos nós. Um grande abraço e um bom descanso para todos nós.